A Winnet Telecom, ligada ao fundo Pátria, venceu a disputa pelo primeiro lote do leilão do 5G, promovido pela Agência Nacional de Telecomunicações. Já a Claro, Vivo e Tim arremataram os três lotes na faixa de 3,5 GHz, considerada a principal do leilão. Com a vitória da Winnet, o Brasil vai contar com uma nova operadora de telefonia móvel, com autorização para oferecer o serviço em todo o país. Das 15 empresas que disputam o leilão, apenas três ofereceram lance para o lote. Como vencedora da faixa, a empresa deverá levar a internet a 31 mil quilômetros de rodovias federais e para localidades sem 4G. Claro, Vivo e Tim arremataram os três lotes na faixa de 3,5 GHz, que é a faixa de frequência mais usada no mundo para o 5G, com foco no varejo e na indústria. Durante a abertura do leilão, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que cerca de 10 mil localidades passarão a ter internet, entre eles os indígenas, que, segundo ele, vão produzir notícias sobre a Amazônia e enviar para o exterior, combatendo assim as fake news. E quando a gente vê os nossos irmãos indígenas com internet, eles vão começar a fazer matéria da Amazônia, mas dá para fora. Não vai ser só aquela fábrica de fake news que nós temos aqui no Brasil, né? A pessoa sabe onde funciona, as fábricas, difamando a nossa pátria, desinformando. Não são apenas os indígenas, né? Segundo me relatou agora há pouco aqui o Fábio Faria, são quase 10 mil localidades pequenas que não têm internet, que vão ter internet. É informação que chega na ponta da linha. Essas pessoas se integrando com o Brasil e com o mundo. Para o ministro das Comunicações, Fábio Faria, a tecnologia vai trazer impactos importantes para a economia como um todo, com destaque para o agro. E o agronegócio do Brasil, que representa 8% da população, o agronegócio necessita do 5G. O 5G vai crescer entre 10% e 20%, presidente, ao ano. E 26% do PIB brasileiro vem do agro. Então, está na hora, ministro Guedes, está na hora de a gente rever o PIB para o ano que vem, para os próximos 10 anos do Brasil. Porque só o agro, se crescer 10%, a gente vai crescer mais 2,5% do PIB com o 5G. Então, nos próximos 10 anos, esse dia de hoje vai ter um impacto muito forte no PIB. O leilão, que começou nesta quinta, deve terminar na sexta-feira. A previsão é que o 5G comece a ser ofertado até julho de 2022, inicialmente nas capitais. Depois, o serviço será ampliado gradativamente para as demais cidades até 2029. A previsão é que o 5G comece a ser ofertado até julho de 2022, inicialmente nas capitais.